. 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 Vem! Cuidado! Ah, nossa... Del, é agora ou nunca! Vamos matar essa coisa! Eu acho que... Ei, ela está muito passando! Olha, nossa costa! Lá! Vem! É nossa chance! Acerta as costas! Torta merda! Merda! Ah, não! Lá vindo! Tira mais! Certo! Tira mais! Tira mais! Tira mais. O que é isso? KT! 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 Aguenta, perde! Logo estarei aí! Tô aqui, Jack! Levanta, levanta, levanta! Cuidado! Tô aqui, Jack! Ô, a dobre tá nervosa! Ah! Tink-se-ma-sher! 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 KT! 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 Estou indo para você! 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 A gente veio aqui pra melhorar as coisas. Mas, pioramos. E tem certeza de que era real? Era real. Ah, então talvez ela... Sei lá, talvez ajude a gente. Ela ajudaria, se pudesse. Mas ela não é mais minha mãe. Então quem ela é? A rainha deles. Vambora. Hora de sair daqui. Tchau. 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 Tchau.